Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nery, dessa vez estamos começando mais um vídeo Tô olhando aqui, mentira, porque o Jake tá Só me ameaçando né rapá Ele tá querendo me morder esse loucão Galera, é o seguinte, a gente vai jogar Camaro vs Motoka Do criador Pork Mods Ele tem canal também Ele é gringo E uma da hora, é que ele Meu Deus, eu quase meti a bole Ele consegue desativar o mini mapa Galera Olha que louco que fica Fica difícil mano Camaro aqui parece um tubarão Adesivão do tubarão aqui Só que o problema é que a gente não consegue ver onde a galera tá né Tem que atravessar pro outro lado Parece que tem Tem alguém na frente Tem que ter uma rapaziada ali Caraca, eu vou tentar Ir mais alinhado possível galera Beleza Mano O Regis Freita cometeu suicídio Matou o parceiro dele Só que na real acho que a gente bateu nele E o corpo dele acertou o outro E já aconteceu isso Galera, deixa o likezão aí Uma US O nosso objetivo aqui é não deixar rapaziada de Motoka no final né Quer alguém no final Não tem como a gente enxergar né Tem quantos vivos Tem quantos Tem quatro Calma aí Caraca Mano Eu queria ter acertado Olha o camarão do maluco ali Caiu o para-choque Caiu o capô Caiu tudo ali Eu queria ter acertado pelo menos a roda dele Que talvez essa ali é eu com o corpo voando Eu vou lá na China Explodir alguma coisa aí Tá todo mundo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Tem três ali Onde está o quarto É rapaziada Não estou vendo o quarto no maluco não Será que ele está ali também Nossa quase não alcançou E é que eu armei o launch control hein Ih eles estão paradinhos ali Quem está atacando fogo Ah um cometeu suicídio Ah a gente tem molotov Aqui eu vou atacar fogo ali Pegou fogo Pegou fogo Tem alguém lá na frente Calma calma Preciso de velocidade Tem só dois vivos Cara vou atacar fogo neles Vou atacar fogo Mira Aê Avançou? Tá avançando Tá avançando É meu Cê é louco Acertamos em cheio Nossa Que isso O Quasar pegou o outro Checkmate galera Mano os malucos quase chegaram Ganhei meu primeiro rodadinho Vamos para a próxima Vambora rapaziada Quem apareceu aí na calma Menino play mano Do nada Quanto tempo Lançou o Camaro novo no GTA Play Você acredita? Você acredita? O Jake está mordendo aqui meus pés O Jake está maluco Vambora Que isso O alienígena maluca ali Sapeca Meu Deus Olha o tanto de Camaro Meu Deus Já foi uma galera ali Para a vala Que isso Eta Ah Tá de sacanagem Ah não Se levar um Vai para o doze Tá de sacanagem Jonathan Cunha Então vamos lá Minha moto vai ficar pesada Não vai conseguir nem empinar direito Meu Deus Minimapa desativado Tá vendo play Ah já A segunda coisa Que eu vejo Que está desativado É do Do mesmo criador Pork mods Ô meu parceiro Entra aí Ih rapaz Ele quer aparecer na thumb Esse safado Por isso que ele subiu na garupa Tem que dar uma cuidado aqui Ah vamos Nossa Que isso Já chegou alguém Mentira Nossa Nossa Já chegou alguém Já Já Mano está tremendo tudo Caraca eu nem vi chegando Bora 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 Vai lá Será que a gente vai Para ir lá no azul Foi arregaçando tudo Estou saindo tirando Míssemos para todo lado Onde o malu está Calma aí Acho que ele está para lá Cadê Aí Ali Filho da mãe Ah eu estou sem turfo Não Bom Então nós chegamos né galera Fomos uma água de salsígia total Mas deu certo Um Jake mordendo minha cadeira Bagaçando tudo Mas deu certo Bora rapaz Pô nem vi o maluco Nós estivemos chegando O cara chegou muito rápido Muito rápido Então Vamos ficar ligeiro Porque alguém pode chegar também Né galera Alguém pode chegar E a galera está reclamando Que é ruim sem mapa Na verdade E aí Que tal o desafio O desafio foi o mais cabuloso O Jake Você está Arranhando minhas costelas Tem horas Para rapaz Nossa O que os caras fizeram mano Vou dar uma atravessada aqui Nossa O John Tung Ele está lagado Caraca Aquilo destrói Droga Que eu Não acertei o cara Caio 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 A toa Vambora 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 Pô esse camaro Não está bonito hein galera Cadê Que Não acertei o maluco O tubarãozão aqui Está vesgo Galera Tem alguém lá na frente Tem Filho da mãe Ih Caiu Meu Deus Tem mais alguém Ah Ele tirou o pé Boa 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 Se não pegasse Eu teria pegado Deixa eu ver Acho que tem mais dois O camaro de velocidade Final Ele é rápido Galera Cadê Ai caraca Fica 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 Mano o maluco foi atropelado por um camaro e não morreu Que isso Ele está ali ainda Ah Era meu Roubou meu kill Cadê Tem mais um Caiu Cadê 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 Ah Ele já vai subir Droga Está parecendo um time dos trapalhões galera Mas a gente está ganhando Agora o maluco vai tentar voltar Ih Ou ele vai acertar ou ele vai cair Cadê É Errou 3 a 0 meus amigos 3 a 0 Eu vou chamar agora um parkour vs camarão galera Galera Parcourzinho Versus camarão Não vou arriscar não Você é louco Esse aqui acho que os carros vão mais rápido ainda Porque é curvadinho as laterais Dá pra derrubar as paradas ali pra atrapalhar eles Olha só Mas já tem que tomar cuidado né A munição do flare acaba Real real play Ah não mas acaba na munição não pra de arma não né Não Ai meu Deus Bora 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 Esse mob aqui parece que tá maneiro Nossa O cara quase caiu Meu Deus Isso aqui não é proteção não Eu só caixa velho Quase deu merda O passar quase caiu mano Ah agora eu vou Eita Nossa chegou perto hein Se o cara não bate ali ele te levar Sempre Sempre É uma bonita Olha o cara esperando só sair Nossa o outro não tava no radar não Bora 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 Mano Isso aqui é choque né Qual o choque Nossa Mal do tempo que o choque Feralava pra caramba Ai caraca Cadê meu flare Aqui Se eles chegavam só perto Tem proteção aqui Nossa boa Quaseiro Mano o sparkler Era muito tenso velho Com esse choque Era choque Nice 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 Nossa Nem ferrando Nossa consegui Conseguei play Nem ferrando mesmo play Quase Quase Meu Deus Acho que o play Tá Nossa Sarah Acho que o Jake Tá com meia E o Jake Deixou a meia aí Ele fica pegando As meias Caraca Tamo errando os mísseis O mísseis Tá indo tudo torto Pegou Baixei 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 Olha os caras Querendo sair do carro Deixar um Deixar um pro parceiro Ali Deixar um pro parceiro Caraca Tamo errando Essa motinha Bora meu parceiro O cara Tá querendo ir muito Mencionado Bora Agora vai pegar Pegou Boa Beleza galera Começamos ganhando aqui Vamos pra próxima rodadinha Marcelo Galera Vambora Porque os caedores Tão botando os camados Tudo coloridão Nossa Vai dar pra ir arregaçando Meu Deus Que bagaceira Mano Já foi O que? Uns três ali? Pô Gostei da cor Desse roxo aqui Mano Vou pegar pra mim Esse amarelinho Que eu tô Ele tá feio Vou pegar o roxo aqui Se alguém cair aqui embaixo Vivo Que eu acho muito difícil Pode pegar um carro Se o criador não bloqueou Ó o roxinho O roxinho O roxinho dos zombies Dos spikes Caraca As rampas cruzadas ali Olha Realmente o negócio atrapalha Tem um cara aqui na frente Meu amigo Que porrada Que porrada que eu dei Olha o corpinho Cadê ele? Olha lá caindo Porradão Ixi Já? Que isso Gente A gente No outro mapa A gente jogou Três rodadas Ganhamos todas Acabou o jogo Essa aqui coloquei Mais duas rodadas Ganhamos todas Acabou o jogo Caraca o time tá muito forte Galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Tamo junto Hoje foi 5x0 Caraca Aí rapaziada 8 kills Tá bom né É nóis galera Finalizar aqui Fui